Tiros de meta para André Jamaica no campo de defesa André Jamaica já bota a bola no pé com a mão Ele tem que botar com a mão Ricardo Gostuzão trabalha no campo de defesa Sai da primeira marcação da lenda Marcos Pipiu Dominou, entregou a paçoca É só tocar pedra, louco pra cima do lapixola e milagre do Jamaica Já trabalha, Silvio Júnior bate e esbarra no Luan E sai jogando, vai tentar legal contra-ataque Outra passa a meta do gramado, cai pela esquerda Bora, levanta a praca, Gabriel Bolação Bola no final Hoje tem gol do Gabigol do Parque Lucas Gabriel, camisa número 6, faz 1x0 Hoje tem gol do Gabigol do Parque Vai pro privado esse aqui E o time de laranja está no prejuízo Ismael, de longe tiro de meta para Jamaica Que já trabalha no campo de defesa com o Ricardo Gostuzão Que tenta o chute de longe O gol está adiantado, tiro de meta Carlos já trabalha no campo de defesa com o Ismael Faz o lançamento, Pipiu domina no peito Encarou a marcação Dominou, Giovani passou Tocou nas costas do Luan Que corta E manda para a metade do gramado Agora bate no Anderson e recupera a Giovani Para ninguém Só arremesso para o time de laranja O Thiago Silva do Parque deixa com o Ricardo Mas o Luan é que bate Abre o compasso Botou para Gabigol do Parque Ultrapassa a metade do gramado Vai alugando o meio de campo Toca para o Lapichola Que joga de terno Chega assim de junho e corta Agora bate no Lapichola por último E ganha o lateral Lá vai Gabriel Bota Vamos ver se chega o Piu Piu Já aluga o meio de campo Pisa na bola Engana o adversário Cruza para o Luan Cortado de cabeça Ricardo domina errado Toca para Cid Júnior Vai bater Bate para fora O Giovani estava no segundo pau E no escora para a rede Tiro de meta para André Jamaica Luan já trabalha com o Cheilão Ricardo já começa a enfeitar Já começa a enfeitar Ismael Estou sentindo o cheiro do gol do Giovani Piu Piu Botou Giovani A tabelinha X de Junho Giovani Limpou Giovani balançou Olha o atireiro aqui garoto Afera Giovani balança a rede O time de lá Já quer brincar Dá o recado Eu estava estilando Meus parceiros lá Que dizem que eu não faço gol Já perdi a conta Tu vem Foi muito gol na perada Bola no final A Feira Giovani Camisa número 3 Faz 1x0 Não querem fazer gol Querem brincar E tomar gol E está naquela sofrência 1x1 Agora vamos ver quem faz o gol da vitória Ricardo Gosto Já trabalha Já estão brincando em clima de rachão Botou Vamos ver se o Garrincha do Parque domina Pisa Ismael Recua para o goleiro Calo Chega o Cheilão para apertar Recupera a lapixola na metade do campo Chega a Feira Giovani Carrega o piano Sapinho Está na hora do gol do sapo Corta o Ebert E o Pipinho já tentando Passar a metade do gramado Toca 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 Ricardo Ganhou na dividida Toca Tem que abrir música Se botar A chance Não acorta Isso é o descanteio Lá vem o drone Vamos ver quem sobe A Feira Giovani na cobrança Tocou na boca do gol Se desvira Chuta Milagre do goleiro No desvio do Pipinho A chance Bate no sapinho No campo de defesa Já trabalha Sai da marcação Bate Bala Boa no final Além da Marcos Piu Piu de letra Oi? Ainda tem Ainda tem Seis e vinte e quatro Marcos Piu Piu de letra Desde no chute do Sid Júnior Ou foi do Ebert No chute do Ebert Marcos Piu Piu de letra Faz dois É um de virada Pode beber E bateu o time de laranja Do Gabigol Pra sentar